Olá, pessoal! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer esse barradinho de crochê, tá? Modelinho tem três carreiras. Pra ele, eu vou utilizar a linha Anne, tex 295, com agulha correspondente, que é a agulha de número 1,75. E vou fazer com um paninho de amostra, que é esse paninho perfuradinho aqui, que ele é paninho de ponto cruz, tá? Gente, vou começar aqui, ó, com o caseado normal, tá? Subo aqui até a altura da bainha, laço a linha e passo aqui por dentro. Faço duas correntinhas, venho aqui no meu canto, ó, onde eu faço um furinho no meu paninho, e faço um ponto baixo, passando por dentro desse furinho, tá? Assim. Faço duas correntinhas, venho aqui, ó, e faço um ponto baixo alongado, e sigo fazendo o caseado normal, tá? Sempre com duas correntinhas e o ponto baixo alongado. E nos cantinhos vai ser exatamente como a gente fez esse, tá? O barrado de hoje, pra dar certo, a gente vai ter que fazer da seguinte forma. A gente vai contar primeiramente sete caseados, tá? Contamos sete caseados, depois desses sete, a gente vai fazer sempre de cinco em cinco. Contando de cinco em cinco, pra no final dar certo, tá? Pra não ficar motivo nenhum pela metade, no caso, o desenho do bico pela metade, tá? Pra dar certo, tem que ter sete e depois cinco, 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 cinco até o final. Não pode ser quatro no final, tem que ser cinco, tá? Eu vou seguir fazendo o caseado, quando eu concluir, eu volto mostrar a nossa primeira carreira daí. Gente, nessa primeira carreira, então, eu vou subir aqui com três correntinhas pra dar a altura do ponto alto. Então, eu vou laçar a linha na agulha e eu vou completar esses dois caseados com ponto alto, tá? Vou fazer dois pontos altos dentro do meu caseado aqui, ó. Um, dois, faço um sobre o ponto baixo aqui, ó, que vai ser um pra cada ponto de base, tá? No caso, o nosso primeiro pontinho aqui teve as três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Laço a linha na agulha, venho dentro desse próximo, faço dois pontos altos também ali, porque ali tem duas correntinhas. assim, e um sobre o ponto baixo. Faço isso, agora eu faço o seguinte, faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, pulo as duas correntinhas aqui, os dois pontos de base, sobre o ponto baixo, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, pulo dois pontos, sobre o ponto baixo, faço um ponto alto. Vou fazer isso até dar três intervalos, no caso aqui a gente já tem dois. Faço mais uma vez, duas correntinhas, pulo o pontinho aqui, ponto alto. Tá? Sempre sobre os pontos baixos, ó, ficou três intervalos. Agora, começa um bloquinho de sete pontos altos de novo, como aqui, ó, usando dois caseados. Faço dois pontos altos dentro do meu caseado aqui, ó. Um, dois. Faço sobre o ponto baixo. Faço dentro do próximo caseado. Dois. Aqui. E sobre o ponto baixo. Então, faço três quadradinhos de novo, como esse. Duas correntinhas, pulo dois pontos de base, sobre o ponto baixo, faço meu ponto alto. Duas correntinhas, laço a linha na agulha, faço o ponto alto aqui. Duas correntinhas e de novo. Ponto alto aqui. E começo mais um bloquinho de sete pontos altos. Assim, eu sigo até o final, tá? Sempre fazendo os pontos altos, três intervalos. Pontos altos, três intervalos. E tem que terminar num bloquinho de sete pontos altos, assim como iniciou, tá? Vou concluir essa carreira. Quando terminar, volto pra mostrar a próxima. Concluindo, então, a nossa primeira carreira, ó. Vou virar o meu trabalho. E aqui, a gente vai repetir os bloquinhos de sete pontos altos, tá? Então, eu vou subir com três correntinhas. E vou fazer um ponto alto pra cada um desses pontos altos, tá? Aqui, ó, laço a linha na agulha. E faço o ponto alto um pra cada, sem deixar nenhum intervalo, tá? Vão totalizar sete pontos altos, contando ali com as nossas três correntinhas iniciais. Essa parte vai repetir, só vai mudar ali nos intervalos, nesses três intervalos, tá? Opa, peguei errado. Aqui. E faltam dois pontos altos aqui, ó. Então, no sexto. E sete. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Vou pular o intervalo, e nesse intervalo central, laço a linha na agulha e faço um ponto alto. Fiz isso, agora eu faço três correntinhas. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, laço a linha na agulha e pulo aqui já pro bloquinho de pontos altos, ó, de novo. E faço um ponto alto pra cada. Olha, como a gente fez ali no início, que eu disse que a gente vai só repetir os bloquinhos de sete pontos altos, tá? Aqui, ó, dois. Três. Quatro. Deixa eu desenrolar um pouco a linha. Cinco. Seis. E sete. Aí, eu vou repetir o que eu fiz ali nos intervalos, tá? Uma correntinha, laço a linha na agulha, pulo o intervalo, nesse do meio, faço um ponto alto. Subo com três correntinhas. Retorno, faço um ponto alto nesse intervalo, formando um V aqui, ó. Faço uma correntinha, então, pulo aqui pro bloquinho de pontos altos e sigo fazendo dessa mesma forma até o final da carreira, tá? Vai ficando assim, daí, o nosso pontinho. Pessoal, terminando aqui, então, ó, vou virar o meu trabalho e agora a gente vai pra última carreira, tá? Eu vou subir com uma correntinha, então, eu vou fazer um ponto baixo aqui dentro do primeiro ponto alto. E vou caminhar com um ponto baixo até o quarto ponto alto aqui, que é o ponto alto do meio do bloquinho, tá? Venho aqui, ó. Dois. Três. E quatro. Fiz isso, agora eu vou laçar a linha na agulha e vou pular pra esse primeiro intervalo aqui, ó, tão vendo? E aqui, eu vou fazer quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Então, agora, sobre esse ponto alto, eu faço um ponto baixo. Fiz isso, venho pra esse próximo intervalo, laço a linha na agulha e vou fazer três pontos altos, tá? Um. Dois. Três. Então, eu subo aqui com quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Venho nesse ponto alto aqui, o último, e faço um ponto baixo, formando um picô. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais três pontos altos. Opa. Aqui, laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Então, faço um ponto baixo aqui, ó, sobre o ponto alto. Laço a linha na agulha, pulo pra esse próximo intervalo, nesse intervalo faço quatro pontos altos. Como a gente fez ali no início. Um. Dois. Três. Quatro. Aí, aqui, ó, pulo um, dois, três pontos altos. No quarto ponto alto faço um ponto baixo. Aqui a gente não vai precisar caminhar com um ponto baixo que nem a gente fez aqui no início. Então, laço a linha na agulha, pulo aqui, ó, pro primeiro intervalo e começo com quatro pontos altos. Aí, é só eu repetir o que eu fiz nesse, nessa parte aqui, tá? Eu vou repetir o que eu fiz aqui. E no finalzinho lá, quando a gente chegar no final, que esses últimos quatro pontos altos, o ponto baixo vai ficar aqui no centro. Terminou ali no centro, no quarto ponto alto, a gente caminha com um ponto baixo até o final, pra ficar como aqui no início, tá? Então, pessoal, o barradinho de hoje era esse. Eu espero que tu tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar teu like, se inscrever no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou desse modelinho. Compartilha com alguém que possa gostar. E até o próximo. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Tchau.